Fica de ver esse Ei Ah E de game, moniga Fx em Black Toma tá, esse nem é Toma tá Esses putz Toma tá Juros Toma tá Toma tá, esse nem é Toma tá Esses putz Toma tá Juros Toma tá Toma tá, esse nem é Toma tá Esses putz Toma tá Juros Toma tá Toma tá Esses nem é Toma tá Esses putz Toma tá Juros Toma tá Ei, 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 presta atenção Rap que trago vendo o coração Hoje, nega, vou tirar teu cusinha Raps daqui só me dão emoção Ei, hoje cê é meu brada Tô na quebrada Matando mais bitches que só mandam bip Niga, só fala machuzzi não presta Noem que não presta, que que é meia placa Rap é minha praia, onde você não nada Moniga, o R.P. no rap Faço com o cabelo cabeludo Isso não é Goduro E isso é o futuro Toma tá Descine Toma tá